Quando eu medito, eu sinto que eu me conecto com o todo. Eu me conecto com tudo que há no universo. Eu sei que a minha energia pode acessar qualquer coisa agora. Por isso é tão fácil manifestar o que eu quiser na minha vida. Porque eu me conecto com a sabedoria infinita do universo, eu recebo sinais que o universo me dá e que me ajudam em tudo na vida. O universo é dono de sabedoria infinita e eu acesso essa sabedoria infinita agora. Por isso eu sou essa pessoa tão sábia, tão inteligente, que sempre sabe o que fazer. Eu sou uma pessoa sábia, porque eu recebo dicas do universo. O universo sempre me ajuda, me ajuda a fazer o que eu quiser. Os sinais que o universo me dá sempre me ajudam a crescer. Quando eu medito, eu sinto que eu me conecto com o todo. Eu me conecto com tudo que há no universo. Eu sei que a minha energia pode acessar qualquer coisa agora. Por isso é tão fácil manifestar o que eu quiser na minha vida. Porque eu me conecto com a sabedoria infinita do universo, eu recebo sinais que o universo me dá e que me ajudam em tudo na vida. O universo é dono de sabedoria infinita e eu acesso essa sabedoria infinita agora. Por isso eu sou essa pessoa tão sábia, tão inteligente, que sempre sabe o que fazer. Eu sou uma pessoa sábia, porque eu recebo dicas do universo. O universo sempre me ajuda, me ajuda a fazer o que eu quiser. Os sinais que o universo me dá sempre me ajudam a crescer. Quando eu medito, eu sinto que eu me conecto com o todo. Eu me conecto com tudo que há no universo. Eu sei que a minha energia pode acessar qualquer coisa agora. Por isso é tão fácil manifestar o que eu quiser na minha vida. Porque eu me conecto com a sabedoria infinita do universo, eu recebo sinais que o universo me dá. E que me ajudam em tudo na vida. O universo é dono de sabedoria infinita. E eu acesso essa sabedoria infinita agora. Por isso eu sou essa pessoa tão sábia, tão inteligente, que sempre sabe o que fazer. Eu sou uma pessoa sábia, porque eu recebo dicas do universo. O universo sempre me ajuda, me ajuda a fazer o que eu quiser. Os sinais que o universo me dá sempre me ajudam a crescer. Quando eu medito, eu sinto que eu me conecto com o todo. Eu me conecto com tudo que há no universo. Eu sei que a minha energia pode acessar qualquer coisa agora. Por isso é tão fácil manifestar o que eu quiser na minha vida. Porque eu me conecto com a sabedoria infinita do universo, eu recebo sinais que o universo me dá. E que me ajudam em tudo na vida. O universo é dono de sabedoria infinita. E eu acesso essa sabedoria infinita agora. Por isso eu sou essa pessoa tão sábia, tão inteligente, que sempre sabe o que fazer. Eu sou uma pessoa sábia, porque eu recebo dicas do universo. O universo sempre me ajuda, me ajuda a fazer o que eu quiser. Os sinais que o universo me dá sempre me ajudam a crescer. Quando eu medito, eu sinto que eu me conecto com o todo. Eu me conecto com tudo que há no universo. Eu sei que a minha energia pode acessar qualquer coisa agora. Por isso é tão fácil manifestar o que eu quiser na minha vida. Porque eu me conecto com a sabedoria infinita do universo, eu recebo sinais que o universo me dá. E que me ajudam em tudo na vida. O universo é dono de sabedoria infinita. E eu acesso essa sabedoria infinita agora. Por isso eu sou essa pessoa tão sábia, tão inteligente, que sempre sabe o que fazer. Eu sou uma pessoa sábia, porque eu recebo dicas do universo. O universo sempre me ajuda, me ajuda a fazer o que eu quiser. Os sinais que o universo me dá sempre me ajudam a crescer. Quando eu medito, eu sinto que eu me conecto com o todo. Eu me conecto com tudo que há no universo. Eu sei que a minha energia pode acessar qualquer coisa agora. Por isso é tão fácil manifestar o que eu quiser na minha vida. Porque eu me conecto com a sabedoria infinita do universo, eu recebo sinais que o universo me dá. E que me ajudam em tudo na vida. O universo é dono de sabedoria infinita. E eu acesso essa sabedoria infinita agora. Por isso eu sou essa pessoa tão sábia, tão inteligente, que sempre sabe o que fazer. Eu sou uma pessoa sábia, porque eu recebo dicas do universo. O universo sempre me ajuda. Me ajuda a fazer o que eu quiser. Os sinais que o universo me dá sempre me ajudam a crescer. Quando eu medito, eu sinto que eu me conecto com o todo. Eu me conecto com tudo que há no universo. Eu sei que a minha energia pode acessar qualquer coisa agora. Por isso é tão fácil manifestar o que eu quiser na minha vida. Porque eu me conecto com a sabedoria infinita do universo, eu recebo sinais que o universo me dá. E que me ajudam em tudo na vida. O universo é dono de sabedoria infinita. E eu acesso essa sabedoria infinita agora. Por isso eu sou essa pessoa tão sábia, tão inteligente, que sempre sabe o que fazer. Eu sou uma pessoa sábia, porque eu recebo dicas do universo. Quando eu medito, eu sinto que eu me conecto com o todo. Eu me conecto com tudo que há no universo. Eu sei que a minha energia pode acessar qualquer coisa agora. Por isso é tão fácil manifestar o que eu quiser na minha vida. Porque eu me conecto com a sabedoria infinita do universo, eu recebo sinais que o universo me dá. E que me ajudam em tudo na vida. O universo é dono de sabedoria infinita. E eu acesso essa sabedoria infinita agora. Por isso eu sou essa pessoa tão sábia, tão inteligente, que sempre sabe o que fazer. Eu sou uma pessoa sábia, porque eu recebo dicas do universo. O universo sempre me ajuda, me ajuda a fazer o que eu quiser. Os sinais que o universo me dá sempre me ajudam a crescer. Quando eu medito, eu sinto que eu me conecto com o todo. Eu me conecto com tudo que há no universo. Eu sei que a minha energia pode acessar qualquer coisa agora. Por isso é tão fácil manifestar o que eu quiser na minha vida. Porque eu me conecto com a sabedoria infinita do universo, eu recebo sinais que o universo me dá. E que me ajudam em tudo na vida. O universo é dono de sabedoria infinita. E eu acesso essa sabedoria infinita agora. Por isso eu sou essa pessoa tão sábia, tão inteligente, que sempre sabe o que fazer. Eu sou uma pessoa sábia, porque eu recebo dicas do universo. O universo sempre me ajuda, me ajuda a fazer o que eu quiser. Os sinais que o universo me dá sempre me ajudam a crescer. Quando eu medito, eu sinto que eu me conecto com o todo. Eu me conecto com tudo que há no universo. Eu sei que a minha energia pode acessar qualquer coisa agora. Por isso é tão fácil manifestar o que eu quiser na minha vida. Porque eu me conecto com a sabedoria infinita do universo, eu recebo sinais que o universo me dá. E que me ajudam em tudo na vida. O universo é dono de sabedoria infinita. E eu acesso essa sabedoria infinita agora. Por isso eu sou essa pessoa tão sábia, tão inteligente, que sempre sabe o que fazer. Eu sou uma pessoa sábia, porque eu recebo dicas do universo. O universo sempre me ajuda, me ajuda a fazer o que eu quiser. Os sinais que o universo me dá sempre me ajudam a crescer. Quando eu medito, eu sinto que eu me conecto com o todo. Eu me conecto com tudo que há no universo. Eu sei que a minha energia pode acessar qualquer coisa agora. Por isso é tão fácil manifestar o que eu quiser na minha vida. Porque eu me conecto com a sabedoria infinita do universo, eu recebo sinais que o universo me dá. E que me ajudam em tudo na vida. O universo é dono de sabedoria infinita. E eu acesso essa sabedoria infinita agora. Por isso eu sou essa pessoa tão sábia, tão inteligente, que sempre sabe o que fazer. Eu sou uma pessoa sábia, porque eu recebo dicas do universo. O universo sempre me ajuda. Me ajuda a fazer o que eu quiser.